E eu... Fala galera, vai com o Soft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal de Forza Horizon 4, amigos, e hoje estamos trazendo pra vocês, manos, um carro surpresa de Rally, é isso mesmo. A gente nunca fez carro surpresa no Rally, e hoje, mano, eu escolhi o Trator aqui pra dar uma mexida, dei nele uma futricada, e quem vai correr com a gente, mano, é o Arthur Game, o Gabriel Mito, o Joca, meu Portuga, o Rodney, que é o Barion, né, eu acho. E o Ticolec e o Vini Vidal, mano, manda um salve aí todo mundo, rapaziada. Salve galera. Salve galera. Lembrando que todo mundo, todo mundo, né, vai correr com o nosso amigo Trator Pesadão, né, e com dano simulação, ó, até rimou, Trator Pesadão com dano simulação, olha que delícia. Tão todo mundo esperançoso, mano? Hã, o que vocês acham? Não. Não? Eu, eu estou esperançoso de ser PT no carro. Não entendi o que que você valeu. Não tenho esperança. Deu PT já, assim, rápido. Então, eu penso assim, quem dá PT primeiro vai ganhar um ovo. De codona. Índio não possui esperança. Vou pegar um ovo de páscoa e chocolate no ano que vem, tá bom? É, tá, acho que é o ano que vem Vambora Mano, o carro não vira O trator não Vira, vira E até no capota, já capotei três vezes com ele É, moleque Ai, moleque doido Ó, falta só meter a semeadeira atrás Pra ir a semear o caminho todo E as rodinhas adianteiras, como é que tá? Chavosa, né? Arranou o vinte Arranou o vinte, fio, péssima Não, deixa o mic na frente, deixa ele se ferrar primeiro Ai, demorou, hein Demorou, pra deixar que eu vou mesmo Ai, eu só quero arrancar em boca É, galera, mas lembrando vocês que eu estou na StreamCraft, tá? Link na descrição Vou mandar um salve aqui, Gabriel Jesus, Felipe Miranda É, Ian, ou Laian, eu não sei como é que se fala Daniel, Vedita Tá aí também, Vitor Figueiredo Eu nasci em segundão O que será que vai dar bom? Vai dar bom, mano? Eu vou sentir, eu acho que estou sentindo que vai dar bom Vai, vai dar bom Vai dar bom Mano, nossa, meu coração é dividido aí, viu? Mas eu acho que o Skyline R34 é o meu chão Teve um passo direto ali O Skyline R34 é o quadril Tô usando com grande estilo e chegando a C já. O freio é um guardi-rei pesado. Vai, Mitão. Vai, Mitão. Bora, Mitão, que eu tô atrás, hein, Mitão. Ai, porra. Nossa, que curva foi essa, velho? Você tá noido. Foi uma coisa mais linda, mais cheia de graça. Ahn? Não, meu marido. Foi uma coisa mais linda, mais cheia de graça. Aí, bati. Mano, tô até bem. Até que ele não tá gostosinho. Tá gostosinho, velho. Ahn? Pena é no freio, sério. Pena é no freio. Meu Deus, eu tô escurado, eu tô escurado. Rapaz, não. O povo tá bem aqui, velho. Tá uma briga boa aqui. Ticolé, seu sujo. Tu tem que tirar essa. Vai lá, Ticolé. Acerta o meio dele, Ticolé. Deixa não, mano. Deixa barato, não. Nossa, mano. Nós estamos pegando a velocidade aqui que eu quero ver onde é que ela vai parar. Eu pensei a mesma coisa. Eu ganhei falando que esqueceu do dano de simulação. Dano de simulação? Vai sozinho. Vai o do líder. Morreu. Ah, aqui vai o do líder, né? Não tá todo mundo. Ai. Eu estraguei minha caixa de marcha agora. Dei uma reduzida aqui na marcha. Que pique. A caixa de marcha ficou lá atrás. Ai. Oi. Como é que você tá? Tudo bom? Olha o Vidal passando. Bora, Vidal. Bora, Vidal. Tudo jatevando mesmo. Nossa. O Vidal me jogou aqui. Tá falando comigo? Ah, mano. Que merda, velho. Ah, não. Perdi. Catopei, mano. Que merda, velho. Eu tava mó bem, mano. Tava jogando que sabe aqui, velho. Eu tava tipo o bandido do Ken Brock. Eu tava um filho misturado com o Ken Brock. É que bandido, tá ligado? Tô ligado a terceira, mano. Hã? Eu duvido de vocês frearem aí pra me esperar, ó. Duvido, Vidal. Duvido, Vidal. Eu também duvido. Caramba, mano. O carro tá bom, velho. Caramba. Caramba. Tá aguado. Olha, eu vi um passando ali. Eu vi um pulando ali na água pra sentir como é que tava gostoso. Vidal sumiu, viado. Como é que eu pego o Vidal? Não tem como pegar, não. Meu carro já tava aqui, velho. Tá. Eu tô 5 segundos atrás de você, viu, Vidal? E olha que eu bati, nego. Eu capotei. Dá pra diminuir, eu acho que dá. Não tem mais caixa não. Hã? Não tem mais caixa não. Eu tô desde aí também. Tem uma galera, torcida do Corinthians, torcida do Flamengo, tudo junto, mano. Torcida do Brasil toda tá atrás de nós, tá? Tô querendo te falar aí. Não queria... Não queria... Não queria falar não, mas... Ai, mano. Perdeu o ponto. Perdeu o ponto. Que delícia. Quase, quase. Ah, não. Ai, não. Ai, não. Ai, mano. Com ele não precisa nem de freio, não, velho. Só descer. Ah, não. Eu tô de boa aqui, velho. Tô... Gente, olha aí pra você ver. Minha luzinha nem acende, irmão. E a luzinha nem acende. É, freio mal. Hã? Só acende, só? É, não. Só acende aqui, ó. Acabei de acender, ó. E eu tô acelerando do mesmo jeito. Só pra mostrar pra galera que não tá funcionando mesmo, não, viu, gente? Porque, às vezes, é tipo assim... Às vezes a gente dá um esparmozinho e a luz acende e os meninos acham que a gente tá freando. Mas não... É só... É só impressão, gente. Nossa, que lugar pequenininho. Não, eu passei vazado nela. Parecia... Eu passei igual quem bloca ali, filho. Tô te vendo, tô te vendo, tô chegando, tô te vendo. E eu sei que tá aumentando, né? Nem eu que tô aumentando. Tá preparando o psicológico. É, eu já tô preparando o psicológico do garoto, né, mano? Eu rodei, eu rodei não, eu me capotei. Se eu não tivesse capotar... Ó, que porra! O carro já tá dando de lado. Tô precisando de um pacote de arroz do outro, ó. Ó, eu tô cumprindo bem a minha missão de figurante, né? Só em último pra tirar o... Ah, é, ué. Tá top demais, barulho. Pô, velho. Como é que eu vou conseguir tirar tempo aqui, mano? Tô pensando nisso. Nossa, consegui engatar a terceira marcha. Eu sei que tá pior, esse trator é o meu chevette ali. Eu peguei a manha dele rápido. Eu não sei, mano, se eu peguei a manha rápido. Ô, Arthur, você tá quantos segundos atrás da gente aqui? Eu tô vendo só o meu. Nossa, velho. O vital tá passando aqui, mano. Como se não fosse amanhã, mano. Ai, batia. Eu vou ficar sem carro até o final da corrida, tenho certeza. Vou ficar sem trator até o final da corrida. Tá foda, mano. Ah, então eu vou ter que manter o meu andando só. É isso que precisa. É. Eu tô apertando pra tentar chegar no C, tá ligado? Não, eu sei, mas é porque eu tô apertando, mano. Mais um pouquinho pra tentar chegar nele pra ligar. Olha aí, ele tá abrindo o segundo ainda na minha frente. Como que isso tá acontecendo? Tá foda o segundo atrás, mano. Bet. Eu tô tirando. Ah, eu tô tirando. Ah, eu tô tirando. Agora eu consegui tirar um segundo agora. Pra direita. Tem que apertar, mano. Faz a curva pra fazer. Já faz a curva sozinho? Ah, agora eu comecei a atirar. Se cuida, irmão. Se cuida. Que eu tô chegando. Só falta eu bater e tapetei. Aí você vai amar, né? Mas é, claro. Cadê aquele cara do mal que queria só bater? Ok. É. Tô procurando nele. Tô dando 200 contos pra quem quer. Tô procurando pra você via o Inamoretozinho. Pode diminuir, diminuir, diminuir. Tô com a 5 agora, hein? Vem em mim, que cano. Nossa senhora, que que é isso? Que curva foi aquela ali, velho? Ô, louco. Vidal, vai dar conta não, Vidal. Você não vai dar conta não, mano. É muita pressão, mano. Psicológica. Hã? Será? Vai não. Vai dar conta não. Ô, Vidal. Você tá igual o meu time. Meu time só ganhou do Santos porque tava com menos um. E você só vai ganhar porque eu catopei. Ô, fiquei grato, hein? É. Hein? E você só vai ganhar porque eu catopei. Você tá ligado, né? Aham. Pra saber. Você tá ciente disso, né? Verdade, mano. Quando catopou, você tava na minha frente. Não, você tava na minha frente, mas você tava meio segundo. Tava eu e você. Você não tava na minha frente. Você tava do meu lado. As câmeras não morrem. As câmeras não mentem. Tava do meu lado. Eu catopei do seu lado porque eu deixei pra você passar. Agora eu tô te vendo, hein? Agora eu tô te vendo. Eu tô te vendo. Eu vou passar ainda. Ficou sua vida louca. Eu tô te com o que bloco das quebradas aqui, mano. Eu tô que não ia arrumar nenhuma curva. Não, Pio. Eu já diminui dois segundos e meio aqui já. Cê tá vendo eu diminuindo, né, Vini? Cê tá vendo que eu tô tarado no C, Zé? Liga o nitro. Liga o nitro. Nossa, eu diminuí mais um bocado. Corta o nitro agora. Corta o nitro agora. Corta o nitro agora. Eu só tô diminuindo. Corta o nitro. Vai passar. Pessoal tá muito ruim. Vem cá, Zé! Caralho, vocês vão deixar ele ganhar mesmo. Ó, já tá pra três. Já tem três segundos só. Eita, prela. Ah, mano, tá no final, velho. Que merda. Não, eu tô diminuindo ainda, mas eu acho que ele... Hoje não, hoje não. Hoje sim ou não? Olha aqui, filho da sunha, mano. Olha, mano. Olha, mano. Olha, mano. Olha, mano. Ah, velho. Que catopada ridícula, mano. Ah, mano. Caraca, eu tava com um cagaço no final. Com medo de bater naquelas armas ali. Eu tava devagar aí. Ô, Zé! E eu igual o satanás. Ah, vau, 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 vau. Eu com medo de bater no finalzinho. Eu falei, eu vou devagarzinho. É só administrar. Quase que deu ruim ainda. Quase que deu ruim, filho. Missão diminuindo. Eu acho que... O Artur vai tomar MC. Eu acho que só três é que passaram mesmo. Só três? É. Foi isso mesmo. Tá bom. Tá bom. Eu ganhei em primeiro. Ô, fi. Eu catopei, mano. Me respeito, senhor. Eu catopei. Tava com quanto de motor? Eu nem vi, mano. Eu vi. Eu tava tão cruel ali. Mano. Tava com quase 100%. 100%. Então é nóis. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Tava com a 100% e ficou em que lugar? Quarto. Explicado. Mano, então fiquem com Deus. Um forte abraço. Não se esquece de me seguir nas redes sociais. Instagram. E vem aqui pra StreamCraft também. Primeiro link da descrição. Demorou? Mano, fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!